Dia de jogo em Curitiba, é um tesão maravilhoso A torcida do Coxa descobriu Na arena é mais gostoso Na arena é mais gostoso Na arena é mais gostoso E aí DJ Cléber Mix Na arena é mais gostoso Bom de tesão novamente Escuta o papo que eu andei ouvindo por aí Chegando em Curitiba, escutei um papo maravilhoso Sabe o que eu descobri? Chegando em Curitiba, escutei um papo maravilhoso Sabe o que eu descobri? Na arena é mais gostoso 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 Agora eu entendi por que o Coxa é maravilhoso Quando eu cantei me chamaram de mentiroso Pensaram que eu esqueci e sebi é maravilhoso Na arena é mais gostoso 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 Na arena é mais gostoso, mais gostoso, mais gostoso Na arena é mais gostoso Deixa vir DJ Kleber Mix Na arena é mais gostoso, mais gostoso, mais gostoso Na arena é mais gostoso Agora eu entendi porque o gosto é maravilhoso Quando eu cantei me chamaram de mentiroso Pensaram que eu esqueci e sebi é maravilhoso Na arena é mais gostoso Na arena é mais gostoso Na arena é mais gostoso Na arena é mais gostoso